Música Mano, eu juro que acendeu, velho. Acendeu, eu juro que acendeu. Mano, os caras estão falando que acendeu a luz, velho. Hoje estava apagado, mano. A luz da casa está acesa. Será que foi por causa daquela merda que apareceu lá embaixo? Cuidado, mano. Vamos lá embaixo, a gente não sabe o que é, velho. Apareceu uma mão, velho. Sei lá, mano. Ô, fala o seguinte, eu vou só até ali para ver. Você está caminhando, mano? Vamos jogar a antena ali. Não. Onde para? Cuidado aí. Mano, tem alguma coisa lá, certeza, velho. Alguma coisa tem. Não está, eu não quero ver nada. É, pior que está muito escuro, mano. Claro, olha aqui, embaixo do seu pé tinha sangue. Nossa, mano. Não, nem mexe. Nem mexe, nem mexe, meu irmão. O vídeo não foca, velho. Que raiva. O que foi isso, velho? O espelho. Foi da mata, não foi daí. Foi o espelho. Foi o espelho aqui, velho. Foi o espelho, caiu. Sério? Sério. Sério. E eu tomou longe, nem me enchi. Vocês viram? Pior que é. Vem, sai daqui. Não tem nada. Você está zoando? Com certeza, mano. Será que saiu daí, velho? Eles vão lá por baixo mesmo? Saiu, a gente está aqui o tempo inteiro. Não conseguiu. Sei lá, vai correr lá para o fundo. Relaxa. Vem, vem, vem. Nossa. Eu também vi. Olha ali. Olha lá, Ítalo. Mano, o que é aquilo? No mato? Olha ali, Ítalo. Tem alguma coisa lá, velho. Às vezes é vagalume. Não, vagalume, daquele jeito, pareceu um rosto. Eu nunca vi vagalume na chuva, mas... Que rosto, o que é? É sério? Mano, acho que não é legal isso, velho. Não tem nada aqui. Mano, tinha, velho. Você colocou uma coisa em cima da mesa, o que é? Inferno. Inferno? Feu, né? É. Caraca. Que bizarro. Não tem nada, irmão. É, não tem nada, velho. Olha ali, não tem nada. Tem que ter de alenha só. Para aí. Mano. Ô, Fél, vai... Você passou bem na trilha, Félfis. Ela vai cair na sua cabeça aí, ó. Aqui, ó. Está em cima aí, ó. Que bagulho é isso? Mano, o que foi aquilo na mata que a gente... Você viu, Félfis? O que encheu na mata? Não sei, era uma luz com rosto. Luz com rosto? É sério, ó. Aonde? É sério? É sério. Tem uma luz ali, mano. Tem uma luz lá em cima. Mano, o banco caiu, velho. Mano. Está lá em cima. Onde? É sério. Vem na teia aqui, ó. Galera, ariranha. Aí foi mal. Ali, ali, aqui, ó. Olha essa teia aqui, bem produzida, cara. Mano, tem uma luz lá em cima, velho. Ó, bonita, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E onde, ó? Olha lá, lá, lá. Você está vendo coisa, velho? Não estou, mano. Olha pelo meu celular aqui. Vamos lá ver, gente. Vocês estão vendo luz, né? Calma aí. Sério, vamos lá. Calma aí. Eu vi um rosto. Eu vi um rosto. Aonde? Vixe, mano. Eu vi um rosto. Eu tenho certeza que eu vi um rosto. Como que eu não vi nada? Eu tenho certeza que eu vi. Olha ali. Que lugar? Lá em cima. Mano, bem no meio do mato lá, mano. Tem um negócio lá, eu vi agora. Tem um negócio lá mesmo. Tem alguma coisa lá mexendo. Eu tenho certeza. Vamos voltar e ver por lá, porque aqui a gente não... Olha aqui, olha ali, olha ali. Mano, velho. Mano, abriu um negócio, velho. Mano, vem aqui. Vamos por lá ver, vamos. Vamos. Vamos por dentro, pô. Vamos. Que bizarro. Vamos embora. Vamos. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu acho que eu não... Vocês vão olhar? Vamos lá, velho. Vamos ver, mano. Eu não vou, mano. Vamos ao menos na piscina. Da piscina deve dar pra ver. Mano, tem alguém na casa. Mano, tem alguém na casa. A gente tem... O que é, Gabriel? Tem alguém na casa. Sim, porque é a luz do bom. Tá, mas não vamos por lá. Vamos por aqui por baixo, então. Vamos por aqui por baixo. Mano, eu tô vendo a luz ainda. Vamos lá ver o que é essa merda. Então, é melhor a gente ir na piscina. Apagou, apagou. Vamos com cuidado, mano. Apagou. Pode ser alguém que ele nos imagina. Vamos. É, então. Não, por ali não. Mas a gente não sabe se ali tem bicho, se tem aranha, o que é que tem. É perigoso. Nem ferramo. Quem tá aí? Vai que tem alguém zoando com nós, mano. Tem alguém zoando, mano. É, então. É melhor nós ir lá ver, mano. Eu vou levar uma pedra, uma faca, alguma coisa, porque é gente, mano. Vamos ver. Vamos aí, cara. Mano. Vamos por aqui, tá cheio de bicho aqui. É, vamos. Vamos por onde? Mas por aqui... Oh, tem que por aqui, mano. Não, mano. Por aí não dá, velho. Se for por lá, ele vai ver a gente, simples assim. Não vai, não. Vem aqui, vem. Aqui a gente vai estar de frente pra ele. Mano, não tem problema. Aqui, se acontecer alguma coisa, você vai correr pra onde? Vem em seguida. Mano, mas será que não é ali na barraca ou aí? Não, Léo. É lá em cima, lá. É lá em cima, velho. Calma, calma. Vem em seguida. Ó, não faz barulho. Mano, eu acho que não é uma boa ideia por aqui, velho. Faz o seguinte. Tá todo mundo com flash. Todo mundo ilumina a mata, porque a gente tá sem visão. Olha ali. Nossa, aqui é pesado, hein? Olha lá, lá. O que é, cacete? Porra, filó, você não tá vendo? Agora eu vi. Shhh, fica quieto. Vamos ver o que que é. Filma pra cima. Vai apostar com um pedaço de pó aí, sim, mano. Sim, mano. Mano, o que que é aqui, mano? Cuidado, ó, vem pra elas torrinhas. Vem pra elas torrinhas. Cuidado aí, Italo. Nossa, é bem no meio do mato, Italo. Não, o que que é, mano? É, velho. Pula no mato. Cuidado aí, cuidado aí. Carinho do pão. 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 Mano, eu tô ouvindo um barulho muito estranho, véi. Mano, o que que é aqui? Mano, tem algum bagulho ali, véi. Tem alguma coisa ali. Olha a barraca ali. Olha ali. Parece que tem alguém ali, véi. Não tô conseguindo. Não tinha nenhum. Verde. É, então. Eu tô vendo um bagulho verde. Parece a barraca. Não, mas a barraca tá aqui. A barraca tá aqui. É, a barraca tá aqui do lado. A barraca tá aqui atrás dela. Eu vi o rosto, mano. Juro, Felps. O que? Olha ali, mano. Ziga a lanterna, ziga a lanterna. Vem aqui, mano. E aí, mãe? O que que é aqui, ó? Não, não é a barraca. Tá andando. É a manga. É a manga. É a manga em outro bando. O que que é aqui, ó? Mano, porra. O que que é aquilo, Felps? Não sei. Tá com a lanterna ponta. Olhou pra cá, lá, ó. Vamos subir, gente. Vamos subir, vamos subir. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Gente, vamos dar a volta. Galera, eu não sei se vocês estão vendo. É a Amanda? É quem ali? Tô vendo ali. Vamos subir, vamos subir nada. Vamos, vamos botar. Eles estão indo de mão dada, velho. Casa. Eles estão indo pra casinha lá. Ah, é? Eles estão indo lá pro Flávio. Ah, eles estão indo pra casa, mano. Pra aquela casinha lá que a gente foi e encontrou o Léo. Vai. Deixa a vontade de montar. Caraca. O que que é dessa? Não sei, mano. Mano. O que que era aquilo, galera? Sumiram. Sumiram. Eu não sei se deu pra pegar no celular, galera. Sumiram. O que que é isso, mano? Não sei, mano. Velho. Que bizarro. Vocês conseguiram ver? Mano, eu vi bem pouca coisa. É. No meu celular tava tudo preto, mano. Pareceu o Dunga, mano. Sem zoeira, parecia o Dunga. Dunga grande. Porém, com o formato de pessoa. Sei lá, tava muito deformado. Eu não vi direito na edição, vou ver melhor. E galera, vocês viram que a Amanda também tava lá? Sim, mano. Mas a gente não enterrou a Amanda. Agora eu quero ver alguém falar que a Amanda é uma das meninas. Mano, eu tô vendo os barulhos aqui, velho. Não sei. Não tem nada lá, não tem nada lá. Eles entraram pra dentro da casinha. E o pior é que é o lugar onde a gente enterrou. Cara, vamos lá. Putz. Vamos lá. O que é vamos lá? Tá doido? Não, vamos aproveitar que tá todo mundo aqui e vamos. Vamos lá. Mas galera... Mano, tá voltando, velho. Tá voltando? É sério, eu vi uma luz. Não tá voltando. Eu vim entrando pra lá, mano. Eu vim entrando. Não tem nada lá. Ó. Isso aí é tiro, não é não? Não sei. Barulho de tiro. Mano, o que que era aqui, ó? Será que é a Amanda aí? É a Amanda e o Dunga. E o Dunga? Vamos junto e foi pra Mata. Será que eles foram lá pra casinha, mano? Não sei. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Foi tenso mesmo. Mas vamos continuar aqui. Tá todo mundo aqui, mano. Vamos atrás. Mano, você quer ir lá na casa ainda? A gente viu uma clube muito estranha lá, galera. Mano, eu vou. Foi bizarro demais, mano. Será que não tem ninguém dentro da casa ali também, mano? Porque tá tudo aceso, velho. Ele sempre foi assim, o velho doidão, né? Para. Vocês não vai comigo? Eu vou sozinho. Mano, não vai sozinho, velho. Você não vai comigo sozinho. Mano, você tá maluco, velho. Você vai pegar comigo? Não. Se for, eu vou. Vai comigo, Will. Vai aonde? Você não sabe quem é. Vamos lá, mano. Descobrir. Se for alguém zoando com a nossa cara. Não vai. Borda, daquele jeito. Vai ficar deixando? Ah, mano. Você tá maluco, velho. Na moral. Mano, não tenho medo, não. Depois daquele dia lá que me pegaram e fui lá pra casinha, filho, você tá maluco? É, então. É foda, mano. Você não vai lá, então? É embaçado, mano. Então tá. Eu vou encerrar aqui. Não, a Amanda já pegou todo mundo aqui. Até você. Se você quer ir lá, você nem sabe quem é. Eu vou encerrar e vou lá. Se vocês quiserem, vocês verem comigo. Falou, galera. Se você quer ir lá, você não vai lá.